É o MC Queco E eu, MC Nino, invadindo seu coração Teu corpo, cama, provoca, se chama Eu quero teu beijo, olhado, carinho, safado Se for pra ficar, pra que disfarçar Se o futuro e o destino não tá querendo nos juntar Agora vai rolar, não vamos ligar Com as pessoas que falam de nós, demorou, vão soltar a minha voz O cheiro do mar, o meu perfume A minha roupa já virou costume Agora eu quero dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada O peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar Minha eterna namorada Agora eu quero dizer que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada O peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar Minha eterna namorada E você foi feito pro luar Minha eterna namorada É o MC Queco E eu, MC Nino, invadindo seu coração Passando teu corpo na cama Pra boca Se chama Eu quero teu beijo molhado Carinho, safado Se for pra ficar Pra que disfarçar Se no futuro e o destino não tá querendo nos juntar Agora vai rolar Não vamos ligar Com as pessoas que falam de nós Demorou, vão soltar minha voz O cheiro do ar Do teu perfume A minha roupa já virou costume Agora eu quero dizer Que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada O peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar E você foi feita só pra mim Agora eu quero dizer Que juntos vamos até o fim Minha eterna namorada O peixe foi feito pro mar O céu foi feito pro luar E você foi feita só pra mim